Olá, muito boa tarde a todos, bom dia para quem ainda não almoçou. Estamos aqui na Praça de Comércio para anunciar a 4ª edição do Fogo Coimbra, que é feita tradicionalmente exatamente no local onde nós estamos, na Praça de Comércio, e que vai decorrer durante este fim de semana. À minha esquerda tenho o Dr. Bruno Paixão, o Diretor Regional da Fundação Inatel, à minha direita tenho o Sr. Vereador Carlos Lopes, Dr. Carlos Lopes, em representação do Sr. Presidente da Câmara, do Vereador do Desporto, da Higiene, da Juventude e de uma série de outras coisas. E, portanto, estamos aqui porque é um evento que é feito pelas três instituições, eu sou Presidente da União das Freguesias de Coimbra, é um evento que, como disse, já está na 4ª edição, tem crescido paulatinamente de ano para ano, e queremos, obviamente, que assim continue este ano com uma novidade, que é a internacionalização, com um grupo que vem da Galiza pela primeira vez, e, portanto, tem sido bastante importante. Pela primeira vez também este ano temos o apoio financeiro da Câmara Municipal de Coimbra, que apoia com uma verba a nível da produção, e, portanto, por isso também conseguimos ir buscar um grupo estrangeiro, e, como sempre, é fundamental esta parceria desde o início entre a União das Freguesias de Coimbra e a Fundação Inatel. É uma ideia que surgiu das conversas que eu e o Bruno fomos tendo sobre a cultura da cidade de Coimbra e aquilo que se podia ou podia não fazer. Nunca fizemos tudo, nem nunca vamos fazer tudo aquilo que queríamos, mas, verdadeiramente, isto nasceu da simbiose entre as instituições, e agradeço também à Câmara de estar agora também connosco já a apoiar financeiramente, mas, de facto, é muito importante se criem estas sinergias entre as instituições da cidade e a nível regional, que se possam criar estes eventos que trazem uma cultura muito própria da portuguesa, uma cultura popular, sei que é o foco de Coimbra, mas é o foco de Portugal, a cultura portuguesa, e que traz também à cidade de Coimbra, ao centro da cidade de Coimbra, uma das zonas mais turísticas também da cidade de Coimbra, e, como tem acontecido em todas as edições, encontramos desde portugueses, desde estrangeiros, aqui a celebrarem isto. E, portanto, como os senhores não me vieram para ouvir, passo-lhe imediatamente a palavra ao Dr. Bruno Paixão, da Fundação Inatel, que nos vai dar mais alguns pormenores sobre o evento. Ora, então, muito bom dia a todas e a todos. Estamos para realizar a quarta edição do foco de Coimbra, e a Fundação Inatel tem procurado, quer nas parcerias que tem estabelecido, quer nas iniciativas que faz de modo próprio, tem procurado que elas tenham repercussão na sociedade, para que não sejam atividades estéreis, mas que possam criar pontos e diálogos com a sociedade, e, neste caso, numa componente mais tradicional e popular, procuramos, de facto, acrescentar valor, e esse é um diálogo que tenho vindo a estabelecer também com o João Francisco, da União das Freguesias de Coimbra, como é que, de forma sustentada, podemos criar iniciativas que geram valor para os grupos participantes, mas também que possam acrescentar valor a cada ano que passa. Bom, este é o quinto ano, quarta edição, porque tivemos um de pandemia, e é prova de que podemos fazer iniciativas que se perpetuam no tempo, e, com isso, que possam perpetuar, salvaguardar a nossa memória, das nossas tradições de que Coimbra é tão rica e em toda a sua diversidade. E, portanto, é mais um ano em que esperamos uma grande afluência de gente, mas também eu gostava de deixar uma palavra aos grupos que vão participar, quase todos eles de Coimbra, com um grupo também estrangeiro pela primeira vez e que dá sequência também a uma promessa que viemos fazendo, que é acrescentar este mesmo valor. Mas uma palavra também aos grupos que já por aqui passaram, aos que estão este ano e àqueles que iam de vir, porque esta é uma iniciativa de continuidade. E, portanto, eu acho que tudo augura uma boa iniciativa nos próximos três dias, sexta, sábado e domingo, no próximo fim de semana, e estamos muito expectantes em relação a isto. Portanto, é um convite que deixo a toda a nossa comunidade, a toda a nossa sociedade, venham, porque esta iniciativa destina-se a todos os conimbricenses. Muito obrigado. Sr. Vereador Carlos Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Olha, o que está... O que está... Está sempre no ar. Está ativa, está. Desta vez está a apalhar. Tudo bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, ser o último é sempre muito mais fácil e confortável, mas queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Diretor do Inatel, Dr. Bruno Paixão. Tem sido também um dinamizador e um impulsionador deste tipo de iniciativas culturais e agradeço também na sua pessoa e nos seus colaboradores e no Inatel que temos a sorte também de ter nesta zona da cidade a sua presença física. É importante para também irmos criando estas dinâmicas e agradeço todo o seu trabalho e o empenho que tem demonstrado ao longo dos últimos anos as suas funções. Sr. Presidente da União de Treguesias, é sempre um gosto revê-lo e, naturalmente, dizer-lhe que a Câmara Municipal tem acompanhado também este tipo de iniciativas e a dinâmica que a União de Treguesias tem tido também para cimentar estas iniciativas que trazem, de facto, gente à Baixa de Coimbra, trazem cor, trazem tradição, trazem memórias e é isso também que a Baixa é e representa. E é isso que a Câmara Municipal também quer proporcionar, são momentos que, de facto, nos tragam e nos mantenham vivas as memórias para construirmos também um futuro melhor para esta zona da cidade. E foi com naturalidade, diria eu, que este ano, também, pelo facto de terem conseguido essa internacionalização e trazer grupos estrangeiros que trazem também outra dinâmica, que trazem outro tipo de público também. Naturalmente, virão, estou em querer também, mais espanhóis e mais pessoas aficionadas deste tipo de música e de iniciativas. E, portanto, foi com naturalidade, diria que este ano a Câmara Municipal também se associou financeiramente e logisticamente à iniciativa, o que é um sinal também que queremos, de facto, que estas iniciativas culturais aconteçam com mais regularidade, porque são fruto também daquilo que nós somos e do Conselho que temos. E, portanto, eu, enquanto também Vereador da Juventude, e é um bocadinho nessa qualidade também que cá estou e com muito gosto, para vos dizer que temos feito também um esforço de proximidade com as associações juvenis, porque são elas também que fomentam não só aquilo que hoje são este tipo de coletividades, de folclore, nomeadamente, mas aquilo que, e o trabalho que têm desenvolvido e que será, certamente, o motivo para continuarmos a ter entre nós este tipo de iniciativas e tradições que tanto nos dizem. Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez, agradecer todo o trabalho que tem feito, de facto, para promover e para dinamizar esta zona da cidade, como sabemos, é o Ex Libris de Coimbra e queremos que tenha devido reconhecimento e o seu papel tem sido também fundamental para que isso aconteça, naturalmente, com a ajuda de parceiros como o Inatel. Muito obrigado a todos. Já não estão a perguntar, mas a gente depois envia-lhes. Sim, senhor. Meus senhores, não sei se tem alguma questão a fazer. O programa, depois nós vamos enviar. Está aqui. São 2.000 euros, é exatamente o custo do grupo galego que vem da análise, como é óbvio. Sim, é internacionalização, basicamente isso. Estava protocolado já e, aliás, são 1.950 euros quando vem erro, não bate os 2.000, mas estava contratualizado com a Câmara acordado, até 2.000 euros e, portanto, é um valor... Qual é o investimento? O investimento, como sabem, a parte logística já é propriedade da União das Freigas e as de Coimbra. O Inatel, juntamente com os grupos, faz um investimento também que dá-lhes um apoio, que é um apoio que o Dr. Bruno Paixão poderá explicar melhor, mas é um apoio pontual também que fazem nestes eventos, mas eu posso dizer que este evento na globalidade terá um investimento para a União das Freigas da União das Freigas e da União das Freigas, para a Câmara, cerca de 5.000 euros, será esse um valor arredondado. As receitas que aqui vêm, portanto, são os grupos locais dos que vão atuar, e alguns que nem vão atuar, mas estão cá connosco, não podem, não têm possibilidade, revertem completamente para eles, não é? Portanto, todas estas barracas vão ser tasquinhas, vamos ter aqui, não quero estar a mentir, mas 10 barracas tasquinhas, há uma ou outra que ficará só de apoio, mas teremos 10 diferentes. Entre doces tradicionais, como é, por exemplo, o arroz doce, há também aos petiscos tradicionais aqui da nossa zona. Na sexta começa às 18 horas e é sempre mais ou menos por volta dessa hora, final do dia, mas ele estará aberto a nível de comos e bebemos, ele estará aberto, portanto, tirando na sexta, que sobrará mesmo às 18 horas, nos outros dias estará aberto também a hora de almoço. Sim. Eu não estou a mentir para não, estou a ver lá, é verdade. Sim, sim, vão ter mesas e bancos também normais. Isto não é tanto para almoçar, é mais para petiscar, claro que as pessoas podem, não petisco. Nós temos, nós depois enviamos isso, mas vai estar o Grupo Folclórico de Coimbra, o Grupo Folclórico etnográfico do Brinca, o Grupo Folclórico de Casconha, o Grupo Concertinações de Casconha, a Casa do Povo de Ceira, o Folclórico etnográfico de Coimbra, por exemplo, vou-vos dizer que o Grupo etnográfico de região de Coimbra este ano não dança, costuma dançar, mas não vai dançar este ano, está sempre connosco, desde o início, e este ano estará, mas não estará na parte da dança. Depois também temos a Fundação Nuno Alves, que é o Núcleo de Coimbra, que são os, eu costumo dizer, os reformados dos escuteiros, também obviamente não têm essa parte, mas estão também desde o início connosco neste evento, portanto, há aqui alguns grupos que vão estar, e depois há outros também que vão dançar, ou que vão estar presentes, o estrangeiro não estará depois nas tasquinhas, portanto, há aqui esta também, esta interligação. E há grupos que só tocam. Exato. Sobretudo as noites, sobretudo as noites, compõem muito bem esta praça. Não só de cidadãos de Coimbra, como também de visitantes, turistas, que por aqui andam, e alertados, pela iniciativa, pelo belício, pela música, acabam por convergir para aqui. E fica uma boa moldura humana aqui nesta praça, que é muito convidativa. É sempre. É tradicional fazermos no último fim de semana de agosto e início de setembro, portanto, pode calhar mais para setembro, mas às vezes pode calhar um e dois de setembro e o sol 31 de agosto, este ano calha 30, 31 e 1, mas é sempre no último fim de semana de agosto. e só em relação a esse apoio que o Inatel nos dá, pode-se fazer parte para apoiar-nos pela Inatel? Sim, nós temos, nós não podemos estar sempre a queixar-nos de que a cultura é o parente pobre e depois, chegada a altura, pedimos o favor, como muitas vezes se faz, sobretudo se fez. E, portanto, fazemos questão de que todos os grupos tenham a respectiva com participação. Aliás, é uma condição, sine qua non, virem atuar e receberem por isso. É justo, é justo e ajuda na manutenção dos grupos e também acolmatar algumas das dificuldades que os grupos vêm passando. e, portanto, acordamos entre os vários parceiros que os grupos serão comparticipados e, naquilo que cumpre a cada um dos parceiros com participar, a Fundação Inatel comparticipa os grupos que vêm atuar. Coimbra é uma das cidades mais vivas culturalmente, se nós quisermos dizer assim. Nós, nós que somos de Coimbra e nós, eu incluo ministro, normalmente queixamos muito da cidade. Estamos sempre, nunca estamos satisfeitos com a cidade, mas é uma cidade com uma riqueza cultural tremenda e somos uma das cidades neste momento do país, a Chuca Terceira, com mais atividade cultural e eventos culturais ao ar livre e também indoor, obviamente. E este verão não deixou de ser assim. Eu acho que o balanço, a Câmara fará o seu próprio, mas o balanço da União das Freguesias é bastante positivo, ainda não terminado, ainda vamos ter, para a semana, vamos ter outra conferência de imprensa, vamos ter um outro evento para anunciar, o verão só termina a dia 21 de setembro e ainda há mais algumas coisas aí na manga. Depois, depois ainda há, ainda temos mais algumas coisas e depois começamos a preparar também aqui o mercado natal, etc. Mas o balanço é francamente positivo. Há ajustes a fazer, eu até cheguei-me um bocadinho atrasado a esta conferência de imprensa porque antes de vir aqui tive uma reunião com a entidade que connosco organiza e com a Câmara Municipal, o Mondego Vai, portanto o Festival de Insul Flávez, já preparado em 2025 para começarmos a preparar as coisas com um bocadinho de tempo, amanhã vou ter já também com o Refresca para prepararmos já o Refresca de 2025, começámos a preparar as coisas com um bocadinho mais de tempo porque achamos que isso é fundamental. Mas o balanço é francamente positivo, posso dar um exemplo o Refresca, foi, poderá não ter atingido os números que a organização estava à espera, mas eu acho que para um evento em Agosto e para uma primeira vez que estamos a fazer em Agosto, correu bastante bem. Sendo que tem, e do feedback que nós recebemos das pessoas, tem tudo para crescer. Como tem, por exemplo, os Insul Flávez, também foi o primeiro ano que nós fizemos. E outros eventos que iremos realizar com a Câmara Municipal de Coimbra ou com o fundo assinando a tela ou com outros parceiros. Tem tudo para crescer. Os primeiros anos são sempre os primeiros anos. Eu, enquanto Presidente da União das Fregres e este Coimbra, faço um balanço francamente positivo. Acho que as pessoas aderiram. Está na rua, aliás, nós estávamos aqui, estávamos a ver as crianças a pintarem em cima dos palcos e, portanto, isto dá a vida também à própria abaixo. Se o Sr. Vereador quer dizer alguma coisa em relação a isso? Só queria acrescentar, bem, o balanço em termos culturais não serei eu a fazer. Naturalmente, o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente têm as áreas de competência, o farão a seu tempo, mas queria deixar aqui uma nota muito feliz esta oportunidade de vir o grupo galego a Coimbra. Isto porque nós, como sabemos, também a Galícia e essa zona de Espanha têm uma forte componente cultural nesta área musical também, no folclore, bem do galaico e, portanto, o galaico tem uma expressão muito viva e muito forte nesta atuação musical. Portanto, achamos que é, de facto, um início de internacionalização muito feliz e aproveito também mais uma vez para agradecer à União de Treguesias e ao Enatel a oportunidade que nos dão de ter estes grupos na Praça do Comércio mais uma vez. Muito obrigado. Muito bem. Mais alguma questão? Alguma coisa? Para tudo? Então, agradecer mais uma vez a vossa presença. e, de novo, muito obrigado. Obrigado.